E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do Tricolor. Bom galera, eu já trazei para vocês que Miranda pode voltar a ir ao São Paulo em 2018. O nome aí né galera, dos zagueiros e Miranda, volta a ser especulado aí no São Paulo para a próxima temporada. Segundo o site da Itália, o site brasileiro da ESPN, a Inter de Milão e atual clube do Miranda, pretende fazer uma proposta ao São Paulo para o Rodrigo Caio, que já é um sonho antigo do clube italiano. E o Milan, a Inter de Milão no caso, já tem a intenção de fazer uma proposta ao São Paulo na próxima janela de transferência. E segundo as fontes, a proposta que será feita pela diretoria do Milan, no caso o Inter de Milão, Então né galera, inclui aí uma quantia em dinheiro e mais um empréstimo de um ano do zagueiro Miranda ao clube do São Paulo. Lembrando galera que Miranda aí vem sendo convocado para a seleção brasileira e é um sonho antigo do São Paulo. No início da temporada foi especulado o nome dele aí retornando à equipe do Tricolor. E também não há possível negociação aí com o São Paulo, com o zagueiro Rodrigo Caio, que sempre tem proposta aí da Europa, mas não saiu aí do Tricolor. O Rodrigo Caio aí, né galera, pretende ir para uma equipe de ponta aí, onde ele pode disputar uma vaga para a seleção e jogar a Copa do Mundo. E por outro lado, né galera, o zagueiro Miranda aí já tem 32 anos e está quase chegando a hora aí, né galera, dele voltar a jogar aqui no Brasil, onde é um futebol menos corrido e menos exigente aí para zagueiros, né galera. Então aqui no Brasil ele poderia ainda jogar pelo menos aí mais umas quatro temporadas, que seria um jogador de ponta aí no time do São Paulo. Bom galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, se inscreve aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!